Jéssica O nome dela é Jéssica Eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pôde trazer O show é como sempre, né? Muito swing Não dá pra mudar muito Porque as pessoas sempre querem aquelas músicas Sempre que foi hit, né? Aqui é hit, sempre E a gente Vai fazer o pessoal se enganar Não tem como Não dá pra mudar muito Se mudar muito, fica ruim Então a gente espera que o pessoal fique bastante Domingo eu vou ver meu time jogar Tomara que ele saiba ganhar Se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente Adorei o show, eu adoro o Pebeato Sou fã há mais de 30 anos Então assim, sou realmente fã, fã, fã Adorei o show, ele é animado Então vem sempre que tiver show dele Estarei aqui presente Ah, eu adorei, sensacional Nossa, que maravilhada Curti bastante Foi show mesmo Adorei Maravilhoso Dancei a berça Cantei a berça Tudo a berça Rei do swing Bebeto sempre vai ser Bebeto Inesquecível E qual é a sua música A música favorita dele? É, a Carolina A Carolina 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 Ah, a Carolina Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda Que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites Evaguei Tchau Tchau Tchau